Flo, faz-me sentir o tweeday, que até faz-me sentir o tweeday né, eu nunca disse que eu com ela era o tweeday né Eu vou por aqui o microfone porque eu estou a gravar, estás a ver, tipo só mesmo para... Ah ok, eu despecito, vou ser famosa Yeah, vais ser famosa Ana Faz aí o que tens a fazer durante o vídeo Ana Que é assim que a gente... Então, olá eu sou a Ana, procurem-me no Twitter Montana? Ana Monta... quase Um dia, um dia Um chinavo, um chinavo, um chinavo E aí foi tiro no pé China, xina, xina Tu foi tiro no pé, viste? Tipo eu dei-lhe um tiro no pé, por isso é que ele estava tão low Mas eu dei-lhe meio chinado nas costas, portanto ele morri de qualquer maneira E aí eu ainda spot aqui em cima Sabe o que é que... Eu estou a falar Nem quero saber, anda lá umas vezes em cima, rápido, anda lá para cima, rápido Mas sabe o que é que o Brett Pete faz na área? Tá, espera que o Tom me cruze Éh, éh, que é fixe, não, não quero Vamos... Coxa, Ya é Sh, Coxa, A Ch outra 살� сейчас Bom, tenho um discurco Bonso Stot G1er GM, alto Cal Arabs, estava sentado Não, eu estava sentado Não é justo Até derrapou, até derrapou o Borger breathing Foi de ganha Estás sempre a alejar o bote de Xavier Não tens respeito nenhum Vimos desta vez? É assim que se manda um gajo derrubar Explorou Onde é que está? É só ali a matá-lo Neste gajo de beija-se que anda animal 5 Este gajo tão bonito É que sou É que nem cortes É assim? Fui ir a morar com a minha porta Com quem? A porta? A flow Oh Tony Oh Tony Tony Eu não estava a ver o meu que estava Meninos fiquem Estou indo para o Azor Fica que anda feira Fica que anda feira Fica ruim que anda feira Eu quero te ouvir a gritar Ana enquanto fazes depilação Olha chegou um gajo Olha está a chitar? Olha Tony Tony Tô 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 Vamos Tô 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 Você está numa boa posição, meu! Eu não consigo ir! Tá ali! Tony, Tony, Tony! Salta, Tony! É o Tony! Eu não consigo ir! Agora vou controlar o flow! Não dá! Ok, ok, mas estou bem. E agora? What the fuck! Oh my god! Tu gravaste isto! Gravei! Que tiro! Exorluck! Exorluck! What?